Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário, como é bom a gente estar aqui novamente e hoje estamos chegando neste último dia, esse último episódio aqui desta série, o poder da decisão, olha que Deus te abençoe grandemente, você que está entrando hoje aqui pela primeira vez nessa série, eu peço para você dar uma olhada aí na playlist aqui no nosso canal, está completa esta série, são sete episódios de muita palavra de Deus para a sua vida, não perca, participe, acompanhe, faça a sua maratona, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida, são chaves de extrema importância para você, e você que está aqui, está acompanhando a série, não pastor, eu no meu caso, eu estou todo dia aqui, pastor que bom, que bom, hoje nós chegamos nesse último episódio, vai ser bênção de Deus para a sua vida, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós vamos hoje ler o texto da palavra que está no livro de provérbios, tá bom? Provérbios capítulo 10 e o versículo é o 9, olha o que diz, quem anda em integridade anda seguro, olha, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, olha, vamos lá gente, a palavra profética do dia, essa palavra é bênção de Deus, para a gente encerrar esta série, olha que palavra o Senhor colocou no meu coração para me falar para você, a palavra é essa aqui ó, decisões com impacto no futuro, decisões com impacto no futuro, louvado seja o nome do Senhor, eu vou trazer aqui algumas chaves de decisões, certo? Algumas decisões que vai ter um impacto profundo no seu futuro, mas não se preocupa não, é impacto de vitória, de bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, mas eu peço para você, antes da gente meditar aqui na palavra e no ensino, olha, faz o seguinte, coloca aqui nos nossos comentários, escreva assim ó, Senhor me ajuda em minhas decisões, Senhor me ajuda em minhas decisões, bom, vamos lá, eu vou deixar aqui as três principais decisões que você pode tomar hoje, agora, certo? E levar ela para o resto da sua vida, porque essas decisões vão ter um impacto profundo no seu futuro, tá bom? Vamos lá, primeiro, seja grato pelo que você tem atualmente, seja grato pelo que você tem atualmente louvado seja o nome do Senhor. Gente, às vezes há uma concentração muito grande no que não temos e deixamos de ver o que já conquistamos, isso é muito sério, hein? Há muitas pessoas que gostariam de ter, você sabia disso? O que você tem agora, por mais simples que seja, por mais simples que seja, para você, o que você tem, você sabia que para outros, para outros seria a sua sobrevivência? Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, então agradeça sempre. A gratidão, a grande realidade é que ela cria o seu futuro de abundância e prosperidade. Seja grato no pouco e no muito o Senhor vai te colocar. Nunca, mas nunca despreze as pequenas coisas. Por mais que seja pequena, agradeça sempre. A gratidão, você sabia que é como uma dobradiça de uma porta? E você sabe que a dobradiça serve para dar acesso ou saída. Então faz o seguinte, não permita que a ingratidão, ou seja, a murmuração, a incredulidade, tranque essa porta chamado futuro, mas seja sempre grato a Deus, seja sempre grato a Deus, para que a prosperidade de Deus entre pelas portas do seu futuro, na sua vida, em nome de Jesus. Segundo, segundo, segunda decisão aqui que tem impacto no seu futuro. Isso aqui é muito importante. A segunda é essa aqui, ó. Viva um dia após o outro sem perder a esperança. Exatamente isso. Viva um dia após o outro sem perder a esperança. Você não pode adiantar o tempo, nem voltá-lo atrás. Não temos uma máquina do tempo, não é verdade? Nós não temos uma máquina do tempo. Porém, temos o hoje. E o Senhor diz na sua palavra assim, este é o dia que fez o Senhor. Alegrai-vos nele, glória a Deus. Por quê? Porque este é o dia que fez o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu hoje, hoje, o seu hoje é um tempo difícil para você, pastor. Mas eu estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida. Como é que eu vou ter essa alegria? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem duas opções. Ou você continua deixando esse dia do hoje ser mais difícil na sua vida. E isso irá te enfraquecer ainda mais. Ou você pode tomar a decisão de dizer, eu vou me fortalecer e eu vou tornar esse dia mais proveitoso na minha vida. Me refugiando em Deus. Porque nada melhor do que um dia após o outro com Jesus. Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, sabe? Ela amanheceu o dia com a mesma enfermidade. E sabe quanto tempo já fazia isso? Exatamente. Doze anos. Doze anos. Ela amanheceu novamente com a mesma doença. Mesma enfermidade. Sendo que naquele dia, ela ouviu falar de Jesus. Ela até poderia assim dizer, ah, mas é mais um dia que não vai mudar nada na minha vida mesmo. Que adianta eu ir lá? Olha só. Não é assim que às vezes acontece? É, só mais um dia. A sua decisão, a decisão daquela mulher em ir ter com Jesus e tocar na orla das suas vestes e ser curada, partiu dela. Ela não permitiu, preste atenção, que aquele dia fosse apenas mais um dia como o outro. Um dia de dor, de sofrimento e de perda na sua vida. Ela decidiu se fortalecer e buscar a sua cura em Jesus. Em dizer, eu vou tornar esse dia mais proveitoso na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que decisão que tem impacto no seu futuro. Isso é muito forte. Vamos lá, terceiro que eu quero deixar aqui pra você. Terceira decisão. Essa decisão aqui é muito importante. Eu vou fechar com essa decisão. Ande com sábios. Exatamente isso. Ande com sábios. Na vida se aprende de duas formas. Ou pela sabedoria, ou pelo sofrimento. E a dica que eu te dou é essa. Decida aprender pela sabedoria. Pois a Bíblia diz que quem anda com sábio, será sábio. Existem pessoas, existem pessoas que vão mudar a sua vida. Que tem poder de influência na sua vida. E que realmente vão trazer mudanças na sua vida. Isso é muito forte. Presta atenção aqui. Ou para melhor, ou para pior. Pessoas que vão contribuir para o teu progresso. Ou infelizmente para o teu fracasso. Então você precisa identificar o mais rápido possível. E eu estou falando, eu sei que Deus já está falando com você. E a capacidade humana de detectar, sabe? Ela é impressionante. O teu cérebro aí já está identificando alguma coisa. Então identifique de forma mais rápido possível. E tome essa decisão. Tome essa decisão de deixar todo tipo de influências negativas na sua vida. De pessoas que não acrescentam na sua vida. Que você não cresce. Que você não evolui. Que você não tem progresso. Quebre essas pontes. Porque isso é uma decisão que tem impacto importante no seu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito sério. A Bíblia diz que Roboão, Roboão era filho de Salomão. Assim que o pai dele morreu, ele encontrou esses dois tipos de pessoas que eu estou falando. Ele encontrou os sábios e ele encontrou os tolos. O que ele fez? Ele começou certo. Ele tomou conselho com os sábios. Porém, todavia, ele resolveu escutar os tolos. Na sua indecisão, o que aconteceu? Ele decidiu dar ouvido aos tolos. E isso foi a causa de seu fracasso como rei de Israel. Portanto, essa decisão em andar com os sábios é de extrema importância para o seu futuro. Então, estas são as três decisões que eu estou deixando aqui para você hoje. Para você decidir de forma certa. E essas decisões vão ter impactos profundos no seu futuro. Decida ser grato a Deus pelo que você tem atualmente. Viva um dia após o outro sem perder a esperança. E ande com os sábios e você se tornará sábio em nome de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Deus está falando com você? Está, pastor? Deus está falando comigo como Deus está falando aqui, pastor, comigo? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não. Eu não acredito que você ainda não é inscrito. Então, eu vou te ensinar como é que você escreve. Aproveita, porque agora é agora. Não peca. Se tem uma decisão que você tem que tomar certa hoje, é essa aqui. Tome essa decisão agora. Essa vai ser uma decisão certa. Essa aqui você não vai errar, não. Pode ficar tranquilo, porque essa é a bênção de Deus com impacto para o teu futuro, hein? Glória a Deus. Olha, deixa eu te explicar como é que funciona. Olha só, está vendo esse botão que está subindo aí? Está vendo? Escreva-se. Aí embaixo tem esse botãozinho aí também, tá bom? Está escrito aí, ó. Escreva-se. Você vai clicar nele. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Vai aparecer também o símbolo de um sino e a palavra todas. Então, você vai apertar três vezes. Serão três cliques, né? O primeiro no inscreva-se, o segundo no sino e o terceiro em todas. Pronto. Você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário, tá bom? Eu quero encerrar com você esta série, este episódio. A gente orando aqui a oração do Pai Nosso. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Ore assim comigo. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Vê a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de tudo mal, porque o teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Pai, eu te apresento essas centenas de pessoas que estão comigo agora, Senhor, orando. Receberam a palavra e estão orando agora. Senhor, são centenas de pessoas que diariamente estão aqui, Senhor, nas nossas séries, aqui no nosso Devocional Diário. Porque creem no poder da palavra, creem no poder da oração. Tem pessoas que estão aqui, Senhor, desde o primeiro episódio. Não perdeu um episódio, Senhor. Pai, eu declaro como ministro da tua palavra, Senhor, que todas as chaves de sabedoria e de direção de Deus possam ser uma realidade na vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Assim, meu amado, eu te abençoo. Eu te abençoo, minha amada, com sabedoria. Você que está entrando hoje, eu te abençoo com essa chave poderosa que você recebeu agora. Toma posse para a tua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te ajude e que você possa tomar as decisões a partir de agora, debaixo de muita direção e sabedoria de Deus. Que todas essas chaves sejam como um divisor de água, seja como uma bússola na sua vida, para que você possa sempre tomar decisões debaixo de uma direção e de uma orientação de Deus permanente na sua vida. Assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, crendo, 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 crendo que o Senhor já está contigo e que a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que bom, gente, que maravilha. Mais uma série aqui encerrada no nosso canal Devocional Diário. Uma série muito boa, muito poderosa. O poder da decisão. Futuramente, nós podemos repetir a parte 2 desta série, porque é uma série que ensina muito, traz muito ensinamento, muitas chaves de sabedoria para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão, dá uma olhada aqui na playlist, faça a maratona desta série de novo, porque eu tenho certeza que em algum desses episódios, o Senhor vai falar com você de forma clara. se não em todos os episódios, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, não se esqueça. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Pastor, eu conheço uma pessoa que tem bastante dificuldade em tomar decisões. Então, faz o seguinte. Compartilha. Compartilha. Fala que tem essa playlist aqui no nosso canal. Compartilha isso e fala. Olha, tem uma playlist lá. Dá uma olhada. Porque Deus vai te dar uma direção na tua vida. Faça isso, tá bom? Vamos compartilhar, tá? Olha, tá vendo esse dedinho que tá subindo? Isso aí é o like, né? Deixa o seu like, porque o YouTube vai semear para mais vida, mais vida, mais vida. E à tarde, nós estamos aqui na nossa campanha. É tempo de restituição. Em nome do Senhor Jesus. Gente, um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Um domingo abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça. Amanhã cedo, nós estamos numa nova série aqui no nosso canal. Devocional Diário. Qual é o nome da série, pastor? Amanhã você vai saber. Abençoada, abençoada. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu aguardo por você.